Terça é dia do nosso quadro, a hora do emprego. Vamos ver as oportunidades de trabalho desta semana. Belo Horizonte está com 50 vagas abertas para operador de telemarketing. Não é necessário ter experiência, mas é preciso ter o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.412,00 mais benefícios. Já a Contagem tem vagas para auxiliar de lavanderia. Ao todo, são 20 vagas. Também não é preciso ter experiência. A escolaridade exigida é o ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1.412,00, mas vale transporte. Para leituristas, são 50 vagas. Não é necessário comprovar experiência, mas é preciso ter o ensino médio completo e carteira para moto. O salário é de R$ 1.485,00, mais R$ 520,00, por periculosidade e vale transporte. Em Itabirito, são 26 vagas para motorista de caminhão basculante. Os candidatos devem comprovar seis meses de experiência. A escolaridade exigida é o ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 2.770,00, mais benefícios. Em Nova Lima, a oportunidade é para assistente de vendas. Ao todo, são 18 vagas. Interessados devem ter o ensino superior completo ou estar cursando a administração, gestão empresarial e marketing. O salário é de R$ 1.938,00, mais benefícios. Informações sobre as vagas estão disponíveis nos sites das prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem. Aqui em BH é pbh.gov.br. Contagem é portal.contagem.mg.gov.br.cine. E... Obrigado.